A cela da comunidade, o povo da minha cidade. Seu presidente, eu quero neste momento agradecer aos colegas, pelo ambiente aqui formado, a família, entre todos, durante esse período do ano de 2017, vereador Gil Gomes, muito obrigado pela sua parceria, sua compreensão e sua ajuda mútua em fazer com que esta cidade possa avançar cada vez mais. Quero agradecer também ao vereador Nino Valverde, o vereador Nerival, o vereador Paulo Meiquilo, o vereador Juarez, o vereador Eribar, o vereador Tarcísio Pachão, o vereador Tadeu Muniz, o vereador Luiz Carlos, o vereador Macrise, o vereador César Porto e os outros vereadores que nos estão presentes, como o vereador Ademir, o vereador Jefferson Moraes e o vereador Abraão, e o vereador Paulo Carqueja. E o vereador Abraão está aqui, desculpa, vereador. O vereador Pastor Matos também, a todos, e ao presidente, para conduzir seu timoneiro desse barco e tentarmos aqui, no dia 20 de dezembro, sairmos no recesso com a aprovação de todas as leis e o dever cumprido neste ano de 2017. Tudo aquilo que chegou a esta casa, a comunidade que procurou os espaços, o presidente nunca hesitou de não deixar nenhum munícipe usar dessa tribuna. Foi usado, o espaço foi reservado. Hoje tivemos uma grande vitória, um de acompanhamento dessa casa em fazer com que a gestão reconhecesse o erro na alíquota de cobrança para os ambulantes. E com isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero desejar a todos boas festas, que Deus abençoe todos vocês, que no ano de 2018 nós possamos continuar fazendo o de melhor para a nossa terra e fazer com que em Léus tenha uma saúde melhor, uma educação melhor, ter um transporte, uma mobilidade urbana melhor e que também economicamente ela possa crescer. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vereador Nerval, é massa. Presidente, eu queria encerrar o ano dando um abraço de cada um vereador. Calma. Mas, eu vou fazer uma crítica que tem gente aqui no parlamento daqui da gente que deseja, deseja aqui desfazer da gente. Então, presidente, certos absurdos dessa casa com gente descarada dessa casa que gosta de desfazer do outro colega que esse ano que venha com mais humildade, com mais carinho, com vontade de trabalhar individualmente, mas não queira desfazer de um de nós. Está aqui, no blog, aqui, ó. Vereador... Deixa eu ler aqui, que eu gosto de mostrar as coisas. Mostrar, ói. Ói. Vereadores que querem investigação do transporte. Que não querem. Porque vão pagar caro. Jamais a gente aqui, presidente, não quer a investigação do transporte, não. Viu, Luiz Carlos? Está aqui, está aqui, ó. Seu retrato está aqui, ó. Também, ó. Viu? Todos nós. Todos nós. Então, presidente, eu quero que na volta de 2018, essa pessoa que fica querendo trabalhar sozinha e passando por cima dos colegas, seja humilde e pise no chão onde está pisando a gente. Que o voto que qualquer um de quem tem aqui, vale para qualquer um. Todo mundo tem direito a voto. Agora, descaração comigo, não. Descaração comigo, não. Eu já estou no segundo mandato, estou no segundo mandato aqui e não aceito descaração de colega meu, não. Eu aqui enfrentei vários vereadores aqui, presidente, como você foi testemunha. Não tenho medo de nenhum. Não tenho medo de nenhum. E não tenho medo de ir para a mão com nenhum. Uma descaração, presidente. Eu não aceito, não. Entendeu? Se quiser me desfazer, fala toda a minha cara. Não mande recado pelo blog, não. E muito obrigado, presidente. E feliz ano novo para aqueles que merecem. Para aqueles que não merecem e não tem não. Obrigado, presidente. Vereador Gilvão. Boa tarde, presidente, companheiros, sociedade aqui presente. Eu quero dizer que este ano foi um ano de lutas, um ano de aprendizagem, mas acima de tudo, um ano de vitórias. Apesar das críticas desnecessárias, das críticas pessoais, pelos interesses pessoais, nada disso tira o nosso estímulo de trabalhar por esta cidade. O nosso lema é uma Ilhéus melhor para todos. Aqui nós temos trabalhado com todo o cuidado, com toda a transparência, por uma Câmara que buscava se encontrar com a sua essência. Uma Câmara que buscava encontrar o custo da política que se serve, da política que serve, ao invés da política que se serve. Quero aqui parabenizar a conduta, a postura, a condução, a ética do nosso presidente Lucas Pinheiro Paiva. Temos aprendido com cada um de vocês. E aqui está uma Câmara onde deixa muito claro que é possível fazer política com a União, buscando resultados para a coletividade, que é o mais importante. Aqui está uma demonstração clara de que é possível se fazer política com decência. Esses ataques que nós sofremos covardemente não nos abate, nos inspira a trabalhar cada vez mais por Ilhéus e por seu povo. Quero votar em 2018 com muito mais maturidade, com muito mais equilíbrio, com muito mais amor e, acima de tudo, com um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia. Eu gostaria que os vereadores, meus companheiros, prestassem atenção no que a gente está colocando aqui. A Bíblia fala no livro de Timóteo, capítulo 1º, 2º Timóteo, capítulo 1º, versículo 7. Deus diz, Eu não te dei um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e temor. Então, em 2018, eu quero votar com esse texto no meu coração, na minha mente, nas minhas ações, no meu comportamento. E esperando isso também, de cada um dos companheiros aqui, que tem feito, deste primeiro ano de mandato, um mandato com a colheita de bons frutos para a nossa cidade. Aqui, aprovamos projetos, indicações, requerimentos, moções, tudo para contemplar a sociedade. Somos mal interpretados. Fazem sensacionalismo com alguns fatos dessa casa. Mas tudo isso nós sabemos qual o propósito. Minha avó dizia, vereador César Porto, vereador, meu companheiro Meiquilo. Minha avó dizia que ninguém chuta cachorro morto. Ela dizia também que ninguém atira pedra em árvores que não dão fruto. Portanto, não devemos nos abater com os ataques fios e covardes, mas sim nos fortalecer. Não devemos nos abater quando se tenta nas redes sociais desqualificar essa Câmara. Quando nos xingam covardemente, desrespeitosamente. Aqui tem homens do bem, paz de família, que são achicanados, desrespeitados por uma ruma de malandros, que tem interesse pessoal, que tem seus objetivos pessoais, com materialismo. Mas isso não me incomoda, porque a grande maioria avalia esta casa como uma casa produtiva, como uma casa que tem buscado a sua essência. Aqui mesmo, na tribuna desta casa, este ano, nós ouvimos da presidente do Instituto, Nossa Ilhéus, que está aqui com seus equipamentos, nos filmando, levando as informações de tudo daqui da Câmara. Ela declarou aqui nesta tribuna que esta Câmara é diferenciada. E que em 2018, claro e evidentemente, que cada um de nós temos os nossos interesses também, de buscar os nossos resultados. Mas aqui muito, escuta, neste ano, se viu uma Câmara coletiva, se viu uma Câmara unida. Pouca divergência tivemos. Recuamos quando tivemos que recuar. Avançamos na hora de avançar. Elaboramos e aprovamos projetos importantes que contemplam veementemente a nossa sociedade. Cada um de nós, todos os dias, de manhã cedo, na chuva, no sol, lutando por esta sociedade. Inclusive, fazendo aquilo que não é nossa tarefa, fazendo aquilo que não tem nada a ver conosco. Mas nós fazemos para amparar, para dar suporte a esta sociedade que está desassistida por anos, mas que agora encontra o alicerce da moralidade, encontra o alicerce do amor, do carinho e do respeito, da seriedade, da dignidade. Tenham todos um Feliz Natal. Muita gente pensa que Natal é só dia 25 de dezembro. Faça um Natal na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor todo dia e você será uma pessoa muito mais feliz, sem rancor. Feliz Ano Novo para todos. Termino esse primeiro mandato realizado, presidente, com as nossas ações, com os nossos empates, com as nossas lutas, inclusive com os nossos ataques covardes, vios, sem serventia e que tem por fundo, plano de fundo, interesse pessoal. Uma boa tarde para todos. Feliz Ano Novo.